O JP, agora é o seguinte, para quem não entende nada de quadrinhos igual a mim, o que você recomenda a pessoa, quer ler, quer conhecer, o que você recomenda ela ler primeiro? Porque, por exemplo, Turma da Mônica eu já conheço, então não vai me recomendar Turma da Mônica que eu já... Mas, pô, quero me aprofundar um pouco mais. Você tem alguma recomendação? Começa nisso aqui, acho que você vai... Cara, é assim, eu acho que a recomendação é que, primeiro, é você não achar que quadrinho é só coisa de criança, né? Tem quadrinho de um monte de coisa. A recomendação é você ou pegar um quadrinho que seja uma graphic novel, que seja a história fechada ali, de um tempo... O que é uma graphic novel? Graphic novel normalmente é uma história fechada, tipo, ela começa e termina naquele livro e acabou. Ah, tá bom. Tipo assim, não vai precisar do número 2, 3... 1, 2, 3, 4, 20, entendeu? Não precisa. Então, uma graphic novel é uma história fechada. É tipo, o quadrinho que a gente conhece de banca é a série, a graphic novel é o filme, entendeu? É mais ou menos isso. Então, ele pega uma graphic novel de algum tema que faz sentido, né, pra ele. E tem de vários temas, desde romances, desde comédia, até histórias mais densas. Tem uma graphic novel que chama Pílulas Azuis, que é inclusive a Nemo que publica. Cara, tipo, não tem nada épico, assim, de nada do tipo. É lindo demais a história. É a história de um casal que descobre que tem a AIDS e aí tem um filho e tal. Cara, é muito comovente a história, sabe? É pesado, assim, né? Tipo, você se emociona no final e tal. E é muito comovente. É um tema sensível e tal, mas como tem filmes... Nessa linha também. Nessa linha também. Ou você pode pegar, sei lá... Enfim, você pega o que você gosta, algum tema que você gosta e pega um quadrinho desse tema, entendeu? E se você curtir a leitura, a linguagem, aí você pode ir expandindo. É que quando você para pra ver, sei lá, Homem-Aranha, aí tem Tedo Aranha, Amazing Spider-Man, Homem-Aranha 2049, Homem-Aranha não sei o quê, Vingadores com Homem-Aranha, Homem-Aranha... Aí o cara se perde, entendeu? Ele não sabe por onde começar. É porque cada negócio desse começou o reboot, fizeram uma coisa diferente, botou um outro autor e aí começa a misturar as coisas. Então é muito... Aí DC teve uma época dessa, zerou tudo, chamou 9.52, aí já zerou tudo de novo, começou tudo de novo, entendeu? Então, assim, é muito por eras, aí a pessoa se confunde. Mas se você quer começar a ler quadrinho, eu sugiro isso. Começa, pega uma graphic novel, descobre aí, tem autores nacionais que são espetaculares, e aí você começa a ler ali, descurtir, aí você começa, vai se aprofundando. Boa, boa. E aí